Um que vai. Bem. Léo, conta aqui, quando você chegou aqui, qual era a situação e o que mudou de lá para cá? Então, quando eu cheguei aqui, a gente tinha pandemia, a gente estava com a empresa parada, não movimentava, estava com a dívida de 100 mil. Dívida de 100 mil? 100 mil, que veio gerando no decorrer do tempo. A empresa é distribuidora de flores? Sim, distribuidora de flores. E a gente estava em outro segmento e, quando parou tudo, essa dívida começou a acumular. E chegamos aqui com a dívida de mais ou menos 100 mil. 100 mil, empresa parada, pandemia? Sim. Tinha carro? Tinha. Que carro que era na época? Era uma Capitur. Tá. Capitur e a Splinter. Veis carros. E aí? Aí... Fez o voto de ser dizimista fiel? Fiz o voto de ser dizimista fiel. Passou a honrar a Deus. Passou a honrar a Deus. Nesse altar. Eu lembro que tinha uma cliente que me devia 18 mil, né? E eu vinha fazendo propósito, né? O mercado foi melhorando, foi começando a me movimentar. E eu vinha sempre fazendo propósito no altar. E, através de um propósito que eu fiz, essa mulher, ela recebeu uma dívida e me pagou. Aí, quando ela me pagou, eu coloquei esse dinheiro na conta. Honrei a Deus, né? Dizimou. Dizimou. Fiz a oferta no mesmo valor. E, com esse dinheiro, eu falei, aqui eu vou começar a juntar para construir a sede da empresa. E aí, o senhor fez o propósito da Arca. Aí, eu vim, fiz o propósito da Arca. E, eu tinha vontade de fazer, eu fiz com aquele valor. E, a partir desse dia, as coisas já foram melhorando. Na época, foi quanto o valor? Foi sete e quinhentos. Sete mil e quinhentos reais. Você botou no altar. Botei no altar. Mas, esses sete mil e quinhentos, você já tinha planos para ele? Já tinha planos para ele. Mas, Deus pediu para colocar no altar, você colocou? Coloquei. Tá. E, aí, tinha sobrado um pouco. Aí, eu estava na segunda-feira, o senhor fez ali um propósito. E, aí, aquele resto que tinha, eu coloquei tudo no altar. Agora, eu vou ficar na dependência de Deus. Então, um exemplo. Domingo, você entregou sete e quinhentos. Aí, sobrou um pouquinho? Sobrou um pouquinho. Na segunda, Deus falou, você botou tudo? Botei tudo. Aí, eu fiquei na dependência de Deus. Daí, para lá, foi... O que aconteceu de lá para cá? Então, aí, a gente... Aí, eu já tinha perdido o carro. A Capitura tinha perdido. Ah, tinha perdido nessa época? Tinha perdido. Aí, eu consegui comprar um outro carro. Conseguimos ajuntar um valor para construir a sede da empresa. Já está bem adiantado. E, agora, eu creio que, até março do ano que vem, a gente já está no nosso imóvel, né? É um galpão de quantos metros? Vai dar 600 metros quadrados. 600 metros. A empresa, quando você chegou aqui, embora pandemia, o faturamento era quanto? O faturamento era, em média, uns 600 mil por ano. Por ano? Por ano. Aí, você tinha 100 mil de dívida. Quando chegou. Hoje, o faturamento fecha mais ou menos em quanto? Hoje, como eu estou em um espaço ainda pequeno, hoje está na média de um milhão e meio. Milhão e meio, por mês. Pagou a dívida? Pagué a dívida. 100 mil? 100 mil. Está construindo a sede da empresa? Sim. Tem carro? Tem carro. Prosperando? Prosperando. E não vai parar? Não. Não pode. É só obedecer que continua subindo. Só obedecer. Deus abençoe. Amém?